Com meu birimbau na mão e a roupa branca Com meu birimbau na mão e a roupa branca O branco é sinal de paz, não é nada de religião É luta de resistência que os negros sofreram na escravidão Com meu birimbau na mão e a roupa branca O negro andando de branco, dizem logo que é religião O branco andando de branco, dizem que é doutor com birimbau na mão Isso é preconceito Com meu birimbau na mão e a roupa branca Com meu birimbau na mão e a roupa branca Às vezes fico pensando que a capoeira une a desigualdade Preto, branco, pobre ou rico dentro de uma roda Tudo isso é verdade Com meu birimbau na mão e a roupa branca Com meu birimbau na mão e a roupa branca O branco é sinal de paz, não é nada de religião É luta de resistência que os negros sofreram na escravidão Isso é preconceito Com meu birimbau na mão e a roupa branca Com meu birimbau na mão e a roupa branca O negro andando de branco, dizem logo que é religião O branco andando de branco, dizem que é doutor com birimbau na mão Isso é preconceito Com meu birimbau na mão e a roupa branca Com meu birimbau na mão e a roupa branca A religião do branco oprimiu a religião do negro Você fala pra falar de Deus Mas na realidade age com preconceito Com meu birimbau na mão e a roupa branca Com meu birimbau na mão e a roupa branca Às vezes fico pensando Que a capoeira une a desigualdade Preto, branco, pobre ou rico Dentro de uma roda tudo isso é verdade Com meu birimbau na mão e a roupa branca Valeu! Isso é pra pensar Contra Messi e Xandinho